Finalizado o tratamento ortodôntico, existem chances do problema voltar? Essa é uma pergunta também muito frequente e eu irei responder agora para vocês, certo? Então, de um modo geral, na finalização do tratamento ortodôntico, a gente utiliza contenções. Essas contenções servem para nos dar uma segurança de que aqueles dentes irão continuar naquela posição que nós deixamos. Agora, é óbvio que depende de alguns fatores, certo? Um deles é qual era o tipo de problema. Dependendo do tipo de problema, a gente sabe que tem mais chances ou menos chances de acontecer uma recidiva. A recidiva é justamente voltar o problema, certo? Por exemplo, paciente que tem esses dois dentes da frente um pouco afastados, chamado de astema. Então, com o aparelho, a gente vai e fecha esse espaço e depois de fechado, a gente sabe que se tirar o aparelho e não usar nenhuma contenção, nada para manter os dentes naquela posição que foi conseguida, ele tem uma chance de abrir depois um pouquinho. E, às vezes, esse pouquinho incomoda o paciente. Então, na dúvida, a gente utiliza a contenção que ela serve para poder manter o resultado, certo? A gente sabe que quando se termina e deixa a oclusão, a mordida, o mais estável, o mais encaixada possível, com os dentes fazendo todas as suas funções devidamente corretas, isso aí gera uma estabilidade. E uma estabilidade dessa aí acaba sendo uma contenção natural para o caso, certo? Então, aqui, por exemplo, tem dois tipos de contenções. Aqui, uma contenção superior é uma plaquinha removível que o paciente coloca e tira. Ela tem esse fiozinho aqui por fora, que serve como uma barreira ali, uma proteção para os dentes, como se fosse um escudo ali na frente. E, por dentro, existe uma plaquinha de acrílico, que ela é encaixada, mantendo os dentes também na posição. E aqui temos a contenção inferior. Esse aqui é um dos modelos de contenção, onde a gente cola um fiozinho aqui por trás dos dentes inferiores, esses seis dentes aqui anteriores. Com isso, eu seguro esses dentes em posição, colocando aqui umas bolinhas de resina. Como fica por dentro, esteticamente não tem comprometimento nenhum. O paciente tem que caprichar um pouco mais na escovação, na higienização, para não deixar acumular placa nessa região. Nesse caso em específico, esse paciente tinha esses dentes muito tortes, muito apinhados nessa região. Então, eu sei que, se eu tirar um aparelho e não colocar uma contenção dessa, não é que vá voltar com certeza, mas corre o risco. Então, o paciente fez todo o investimento de tempo, financeiro, para se conseguir um resultado desse. E você correu o risco de, de repente, entortar um pouquinho. Então, via de regra, a grande maioria dos profissionais optam por colocar contenções desse tipo para poder manter os dentes e conseguir dar aí uma boa estabilidade. Ok? Obrigado.